Salve, molecada! Geração Gamer na parada e chegando lendo o seu pensamento. Você odeia, você, mano, tem a maior raiva do mundo do E-Football 2022. Aquele projeto de jogo que a Konami tentou implementar e até hoje ninguém quer nem olhar praquilo. Sua vontade, nesse exato momento, é tacar uma bomba no E-Football, explodir ele e fingir que nunca viu isso na sua vida. Pode ser que eu acertei ou certamente eu acertei, deixa aí nos comentários. E eu vou dizer uma parada, você que sempre curtiu PES e nunca jogou FIFA, talvez não se acostumou muito aí com FIFA 22. Mas então tá, eu tenho um grande jogo que eu tenho certeza que esse jogo você vai curtir e vai relembrar, porque com certeza você já ouviu falar e provavelmente já jogou na sua vida. Eu tô aqui com o Bomba Pet 100% atualizado, que é ruim de aturar e que você vai curtir muito, cara. Estamos aqui, ó, na tela agora. Modo carreira. Aí você pensa que é FIFA. Não é não, cara. É o rumo ao estralato do Bomba Pet. A gente vai jogar essa parada hoje e diferente de tudo, vamos usar a minha face original. É, eu sei que é uma coisa que você também não quer ver, assim como o eFootball. Mas, cara, os malucos estão cada vez mais aprimorados nessa parada e estão criando face de todo mundo. Inclusive tem aí, ó, o contato do Bai Ricardo, que é o dono desse Bomba Pet, o cara que faz faces, mano. E você joga, ele faz face, ele faz o jogo, ele faz tudo. E bora que bora, ó. Vamos criar o nosso personagem, que pra quem não tá ligado, vai ser o novo personagem da nova série, que ainda em novembro, vamos começar lá no Geração Gamer 2. Que se, aliás, você não conhece, confira, tem o link aqui na descrição. É o meu canal secundário focado em 100% Playstation 2 e futebol de PSP, cara. Vai lá que você vai curtir demais esse futebol de Bomba Pet que vamos começar. Vamos deixar ele aí como atacante, segundo atacante ponta. E pra você que é novo no canal, muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho. E pra todo mundo que curte o Bomba Pet, explode esse botão do like e me siga no Instagram também. Tá aí, mano. Tá aí a fera. Tá aí a fera que a gente acabou de criar, mano. Ou pelo menos vamos criar. É o garoto Neomar e dá um confere na face. Ó, mano. Sinceramente. Sinceramente. Parece. Nas configurações aí do Bomba Pet, a face tá bem realista ali. Fiquei até um pouco bonito. Olha só. Gostei. Tá achando que a gente tá de bobeira, véi? Saca só a comemoração que a gente vai usar aqui. E vamos tentar fazer gol pra fazer ela. Essa é a primeira comemoração. A segunda eu vou deixar em off. A gente só vê se fizer gol. Também nas opções aí de overall dele de início, a gente tem 20 pontos que podemos implementar em várias coisas aqui. Eu já implementei um ali sem ver, mas vamos focar no principal de tudo do início, cara. São chutes e velocidade. Só que eu vou focar mesmo na velocidade e depois a resistência a gente dá um jeito. A aceleração dele vai ser monstra. Também podemos colocar uma estrelinha aqui e uma habilidade especial do garoto Neomar. Então, véi, driblando vai ser a habilidade dele. E é isso. Pra quem não tá ligado, antes de você se tornar um jogador aqui no Bombapete, é necessário jogar uma pelada, cara. Uma espécie de peneira para vários olheiros aí do futebol te olharem e verem se você tem futebol ou não pra jogar em determinado clube. Normalmente são três ofertas que você vai receber, mas a gente tem que jogar muito pra ter ofertas tops. E vamos jogar, então, no time do Bombapete, que é de vermelho, contra os amigos do zap do criador, do Bai Ricardo. Vamos lá, ó. Bola rolando e vamos ficar, então, com esse nome horripilante em japonês. Depois a gente corrige. Já tá pedindo na área matada no peito pra girar. Eu quebrei. Eu quebrei um jogador logo de cara. Vamos ver ali. Cartão amarelo pro garoto Neomar. Vamos olhar. Vamos soltar a bomba de longe. Ele é canhoto, velho. Ele é canhoto, assim como eu sou. Aí, garoto Neomar, puxou pra dentro, olhou, bateu, vai voltando de novo. Que golaço. Garoto Neomar, o camisa 18 do time Bai Ricardo. Balança a rede. Tô contigo, parceiro. Passa aí. Tentativa de passe ali do garoto. Não deu bom. Vamos pressionar, chutão em cima. Valeu apertar ali, hein. Valeu demais. Ganhou de novo. Bola pro meio. Olha a assistência. Sem querer, querendo. Mas valeu demais. 2 a 0. E o garoto vai ter ofertas tops, hein. Um gol e uma assistência. Tá valendo demais. Saca só como foi a dividida. Ui. Deu de graça. Sobrou. Bateu. Mandou. É gol. O segundo do garoto. Essa série vai prometer, mano. Não há peneira. É claro que é o nível mais fácil. Porque são contra adversários onde não tem tradição nenhuma, né. Só peladeiro mesmo. Mas aí o garoto tá destruindo. Tá acabando o jogo. Tem cruzamento. Tem bola sobrando. E deixava pra mim o camisa 4 fominha demais. Mas vai que vai, cara. 2 gols, 1 assistência. Essa série aí no Geração Gamer 2 vai prometer demais. Vamos ver dados individuais. E saca só, garoto Neumar. 3 estrelas. Só faltou colocar o nome certo ali na próxima. E a gente vai corrigir isso. E agora, hein. Ofertas de clubes recebido. Escolha a oferta da equipe que você quer jogar. Ih, meu Deus. Achei que eram 3. Olha só a quantidade. Mas todas de times aí da série B. O Esporte Recife tá na série B aqui, mano. Pelo menos na série que a gente tá iniciando. Tem o Vila Nova. Tem o Brasil de Pelotas. O Vitória, o Botafogo e o Londrina. Será que a gente vai pro Fogão, mano? Ou pro Esporte Recife? Seria uma boa, hein, no Esporte. Mas como o time ainda tá na série A, aqui tá na B. Não ficaria muito real. E no Vitória, mano. Vamos pro Botafogo, não. Cara, difícil escolher, hein. Eu vou escolher o Vila Nova, velho. Bora de Vila Nova aí. Só pra iniciar. Depois a gente decide outro time, quem sabe. Quando for começar a série lá no Geração Gamer 2. Ficamos bem maneiros aí, ó. Com a camisa do Vila Nova. Jogão aqui no estádio do Vila Nova. O grande problema é que a gente tá no banco de reservas. Vamos aguardar a nossa chamada. Esperamos entrar e meter gol pro time. É a nossa expectativa. E a narração eu tirei, mano. Mas vocês viram. É do Kleber Machado e os comentários do Caio Ribeiro. Vamos lá, então, no segundo tempo. Estamos entrando, né, cara? Agora pra partida. Tá 0x0. Vamos lá fazer a diferença. Aqui tá, mano. A nossa chance de ouro. Bora aí, moleque. Puxa ela. Dá o corte. Vamos lá pra canhotinha. Tem falta. Tem vantagem. Tem bola na rede. Garoto Neomar. Comemora e vai pra galera. É uma comemoração genérica. Não entrou a que a gente colocou ainda, mano. Aquela dos mortais. Bem sinistra. Vamos lá. Pede essa. Tem espaço pra correr. Posição legal, hein? Posição legal pro garoto Neomar. Botou na velocidade. Já invadiu a área. Linha de fundo. O goleiro vem. O zagueiro também. Ele corta. Ele traz. Ele olha. Ele bate na gaveta. Garoto Neomar. E agora sim. Tem os mortais. Enquanto os mortais. É o cara. Pra começar com chave de ouro. Entrando no segundo tempo. E metendo dois gols, mano. Quer mais coisa top do que isso. Essa série promete. A gente vai sim, senhoras e senhores, aumentar a dificuldade. Só estavam relembrando aqui o Playstation 2. Pra gente não ter bobeira, mano. Não perder manha. E olha o garoto tomando essa. Vem marcação. Vamos lá, mano. E abre a jogada. Hum, mas que passe errado. Vai lá, Juizão. Acabou, não. Acabou, eu quebro esse cara no meio. Vamos pegar mais um. Vai lá, mano. Derruba. Raça tá sobrando. Fim de jogo. Será que se fizer hat-trick e leva a bola pra casa nesse modo carreira, jogador? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber. Tamo junto sempre. E comentem se vocês que curtem Playstation 2. Querem ou não uma série fera demais do garoto aqui no Playstation 2. Tamo junto. E até a próxima. Mal. Vantagem aqui do Bombapet. Só avisando que, mano, não mistura times europeus com times sul-americanos no rumo ao estralato. Isso deixa o jogo muito mais fera.